O meu nome é João e tenho uma frutaria Sou o maior vendedor da minha freguesia Vendo maracujá, maçã e sultana Pois o que elas mais gostam é da minha banana Ai como é boa, a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa, a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa, a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa, a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Se a banana acabar, elas ficam impacientes Valem logo para ir buscar, para ficarem contentes Vendo maracujá, maçã e sultana Hoje o que elas mais gostam é da minha banana Ai como é boa, a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa, a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa, a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa, a banana do João E toda a clientela quer meter a mão O meu nome é João e tenho uma frutaria Sou o maior vendedor da minha fraquecia Vendo maracujá, maçã e sultana Pois o que elas mais gostam é da minha banana Ai como é boa, a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa, a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa, a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa, a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa a banana do João É doce e saborosa com uma tentação Ai como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa a banana do João É doce e saborosa com uma tentação Ai como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão